Como no campo tem energia hoje, naquela época foram aplicados outros métodos nos Estados Unidos, falando aí de 1850, 1860, mas hoje nós temos placa solar, hoje a dificuldade, por exemplo, do agricultor é pagar a energia elétrica, que é caríssimo, e se ele tem acesso a essa energia, ele pode ter um programa de agricultura familiar sustentável, sem depender de chuva, para alimentar a sua família e também vender os produtos dele para o comércio regional.